Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e hoje tem... Coven! Ah! Para o vídeo de hoje temos notícias do novo rework do Skarner, atualização de presentes, nova promoção de skins e momento bitoquinha. Se puder deixar o like e se inscrever, agradeço de montão, estamos pertinho dos 56 mil inscritos, muito obrigado pelo apoio e beijo especial para Nana, Pedro Gomes, Vit Nemo, Jorge, Isabel VS, Hugo48, Pedrinho, David, It's Britney, Giovannis, Nando, Luisa, Michele, Lousen, Husky, Frejas, Ademir J.M. Moraes, Abração, com salve para vocês, Rayan, Yuki, MS Marco, Jango, Almeida, Lineage, Estodonte, que é o Estudo Banana, se não estou enganado, Vini Silva, Família Kindreds, Cyberpunk, Kaspotin, Lururu e Clowney. Espero que eu não tenha esquecido ninguém, muito obrigado pelo apoio de vocês e beijão novamente para todo mundo. Ontem a Raidu postou um teaser para o novo rework do Skarner, como vocês podem ver, além das lendas, ao contrário do que muita gente afirmava, essa é só uma arte promocional, não é Splash Arte Oficial. A Splash deve ser revelada semana que vem e foi feita por Therese Cantal, o mesmo que fez a Evelyn florescer espiritual, o Belvete e Splash Arte da área estranha do pop no rework. O rework do Skarner deve chegar para o LOL no dia do 9 de março no PBE para testes e dia 3 de abril no servidor oficial. Nos últimos dias, os inscritos me pediram para falar sobre os presentes do LOL. Esses são os presentes que existiam no League of Legends de habilitar um campeão com um amigo, habilitar skin, tinha também sentinela, ícone e etc. Em termos práticos, eles estão desabilitados pela Riot, para o LOL já faz muito tempo mesmo. A Riot não fornece explicação nenhuma além dessa mensagem no cliente falando que eles estão temporariamente indisponíveis. O que se sabe é que é um problema do Brasil, pois os presentes funcionam normalmente no resto do mundo e servidores. Muitos especulam que a Riot tirou os presentes no Brasil devido a fraudes com cartão clonado, mas isso nunca foi confirmado oficialmente, pelo menos em um comunicado que eu saiba da Riot Games. Eu acredito que teremos uma nova atualização de presentes no LOL, trazendo de volta os presentes para o Brasil por período limitado, quando ocorrer o próximo grande evento do game. O maior evento do ano é sempre em julho, e dessa vez será com as prestígio de Yumi e Leona. Então imagino que mais ou menos nessa época, os presentes vão voltar no LOLzinho, até para a galera gastar bastante RP nesse maior investimento que a Riot faz no ano. Skins que ainda não ficaram mais baratas no League, mas infelizmente a Riot deve se esquecer e nunca mais colocar em promoção pelo visto, assim como a MF de Esquadrão Anima para o Pyke e Shark Soul Fighter, essas de Jornada Imortal, Demônios Urbanos e Lailusion são as que devem ganhar desconto em março ou abril, porque não veio ainda. Skins Coven, Kawaii Café, Half Steel e Abelinha também estão previstas para receber promoção no mês de março ou em abril. Como vocês podem ver, quase todas ainda tem que chegar, está faltando muita coisa para aparecer efetivamente. Um canal do YouTube chamado Skins of League, acredito que está extraindo os arquivos do PBR, revelando a próxima promoção de skins. De acordo com ele, teremos uma boa nova promoção bacanuda, chegando no dia 18 de março, segunda-feira, às 2 horas ou 3 horas da tarde, e ficando até o dia 25 de março com as seguintes skins. Agora a gente vai falar dos campeões que vão ficar mais baratos por RP, se é que alguém gasta RP com campeão. Trindamé, Zeraf, Nocturne, Tankente e Aurelion Sol. Skins efetivamente mais baratas, tem essa do Master Yi, que eu nem sei como é a tradução para o português, eu acho que essa do Gangplank é o Gangplank Milícia, Dread Knight Nados, também não sei exatamente o nome dela no servidor brasileiro. Essa eu sei, que é a Karma Ordem de Lótus. Filezinho, muito linda, vale a pena aproveitar para comprar. Twitch, Cidade do Crime. Zack e Pupari, que é curtir no verão. Jax Cajado, acho que é Cajado Divino em promoção. Zeraf Arcana, essa também bem maneira. Malkai Astronauta, Kork Astronauta. Street Demons Rangor, que é o Demônios Urbanos do Rangor. Broken Convenant da Zaya, que é a Zaya Pacto Quebrado. Café Kut, que é o Kawai Café da Soraka. Coven Elise, finalmente as skins Coven aparecendo mais em desconto. Logo, logo deve ser o momento que vai aparecer o desconto da Syndra, que muita gente está esperando. E a Ocean Song da Ashe, que tem diversos conteúdos bacanas para aproveitar. Então, aproveitem e peguem os descontos quando eles forem revelados na próxima segunda-feira. Deixe um comentário para eu ficar sabendo o que você achou de todas as atualizações. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever. Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!